Eu vou trocar a roda da TODAY O projetinho dessa moto tá ficando muito top Esse aqui é o motor de arranque, essa peça aqui, tá ligado? E olha o jeito que ela tá Essa roda aqui parece ser legal, hein? Vocês acham, rapaziada, uma roda dessa aqui? Será que tá soltando por causa da vibração? O motor tá muito forte? E aí, galera? Beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo Porque vocês viram no começo do vídeo que eu vou trocar a roda da TODAY Pra quem acompanha o canal sabe que a gente tem aqui um projetíssimo loucura Nessa TODAYzinha minha, ó, vocês podem ver que ela tá com a pintura personalizada, tá ligado? Não sei se vocês estão vendo o 021 ali Motorzão cromado Fala aí, cachorro, se esse motor não tá zica Ó, aqui a parte de cima toda preta com os parafusetas cromados também O projetinho dessa moto tá ficando muito top Ela é uma CG TODAY, ano 89, sabe? Eu coloquei um motor nela de estrada, um motor de estrada E a gente mexeu nesse motor, a gente fuçou nele A gente colocou um kit da CRF 230 Mano, a moto ficou pancada Vocês não tá entendendo o jeito que a moto ficou pancada Vou dar uma partidinha aqui pra vocês verem Que merda, hein? Não ligou em primeira não, mano Não ligou porque tem um negócio aqui muito errado Esse aqui é o motor de arranque Essa peça aqui, tá ligado? E olha o jeito que ela tá Tá solta, mano, tá solta Esse parafuso aqui, ó Ele espanou, tá ligado? Ele não tá dando aperto, mano E por isso tá até vazando óleo aqui Já tão vendo óleo no chão? Então a minha mão, o jeito que já ficou Cheio de óleo, mano Então pra vocês terem uma ideia Hoje eu preciso escolher as rodas novas da TODAY Porque o projetinho aqui é logo logo mudar as rodas E também a frente dela Eu quero colocar uma frente ou da Twister nova Ou da nova FAN 160 E as rodas, eu tô em bastante dúvida Se eu coloco uma roda igual da FAN 160 A famosa pé de galinha Ou se eu coloco uma outra roda nela, mano Eu não faço ideia de qual roda que vai ser ainda Mas já dá pra ter uma ideia E também eu preciso arrumar esse negócio aqui, ó Do motor de arranque, tá ligado? Por quê? Porque senão eu não vou conseguir ligar a moto nunca Ó, quase liga, mas não é Vai ter que dar tranco Vai ter que dar um tranquinho nela Mas isso não é o motor, gente É o motor de arranque Que tá com o parafuso ali ruim Por isso ele não tá dando aperto E aí a moto tá com dificuldade pra ligar Mas a gente vai resolver isso tudo hoje Vamos começar aqui? Ligando essa belezinha, né, mano? Vou ter que dar um tranco nela, então Deixa eu empurrar ela um pouquinho Pra dar aquele tranco Vamos ver se vai ligar Vamos ligar, hein? Será que vai ligar? Vai dar frente, Jack Aê, rapaziada Será que o negócio ligou mesmo, filho? Vamos lá então Vamos escolher a roda nova E vamos arrumar esse negócio Do motor de arranque aqui Pra que a moto funcionar na partida certinho Ó o ronco Vamos? Vamos, vamos, vamos Vamos lá Vamos lá escolher as rodas, rapaziada Ó o ronco dentro do jeito que tá, mano Ó, ó Que esse ronco de moto fuçada mesmo, hein, filho? É, ronco de moto fuçada mesmo no negócio, ó Pra quem já viu essa moto aqui no canal Nas antigas Viu um negócio desse Muito diferente, né, mano? Como mudou tudo aí? É, e aí Vamos falar bem a verdade, mano Tem bastante coisa pra fazer não ainda Até ela ficar redondinha, mano É, tem algumas coisas pra acertar ainda nesse motor Vai levar lá no Lucão Depois pra acertar mais coisa do motor mexido Que o Lucão que prepara pra gente, mano O Instagram dele é esse daqui, ó Também, ó Segue ele lá Ele que prepara o outro desenho pra gente Ó Yes O bagulho é bruto, né, mano? Tá louco, fio Aí O negócio é coisa de doido Vamos com a auto, mano Vamos com a forte o negócio, hein, mano? Dá pra ver que a moto tá absurdamente mais forte Mas também, né, mano? Tá com motor de 200 cilindrados Passar 230 e mais uns preparations Aí o negócio fica diferenciado, né? O negócio fica em outra pegada Ó, ó o jeito que o ronco dela tá forte Tá ronco de moto forte mesmo, tá ligado? Dura cair na brito com o escape desse jeito Siga esse barulho, né, mano? Vai levar a multa, tá ligado? O problema é que se colocar aqui o escape original Estraga o motor por causa da compressão Né? Por isso que tá esse escape aqui mais abertinho, tá ligado? Por causa da compressão Mas, né? Faz parte, né? Que é das motos, mano? Nós gostamos de um barulhinho também De um negocinho, né? Do nosso jeito, tá ligado? É Pintura do negócio aqui, ó Zera, 21 Bochecha mandou muito bem Bochecha quem pintou, ó E o projetinho tá indo, né, mano? Daquele jeito, ó Mangueirinha vermelha aqui Pra passar óleo Passa o óleo aqui, tá ligado? Mal bonitinha essa mangueira Dá um destaque no motor Não tem muito o... O que falar que não tá top, né, mano? Eu vou ficar com bastante dó do painel Porque eu gostava do painel Que tinha um velocímetro maluco Né? Vocês lembram do velocímetro maluco? Que ele ficava, tipo, indo de 0 até 140 Muito rápido Ó a lenta Ó a lenta do negócio, ó Parece um... Um... Um leão bravo, rapaziada Parece um leão bravo o negócio Nessa senhora É Fiz de louco, hein? Hã? Vixe Aquela saídinha aqui Só pra vocês sentirem o drama Como que a moto tá ficando boa, mano Como que a moto tá ficando boa Tá ficando muito boa, tá ligado? Tudo aí tá mudado, rapaz Ó Nossa senhora Tá mudado tudo aí, mano Agora Como que eu vou tá indo lá ver a roda, né, mano Eu vou passar no ferro velho E vai ser no ferro velho que eu comprei o motor, tá ligado? Eu quero ver a reação dos carinha que trampam ali, mano Vendo a Tuday Nova, tá ligado? De repente eu deixo eles até dar um rolê Só pra eles verem Pra ver o que os caras falam, tá ligado? Porque eles venderam o motor pra nós Pra ajudar a gente aí, né? É, rapaziada Precisa ver o resultado, né, mano Do projetinho Ó Rapaziada, comecei a chegar aqui pra ver Se eu encontro a roda da moto Deixei a Tudayzera aqui no pente estacionada Fala aí o que você achou da Tuday ali, nova ali Nossa, ficou chique, hein Ó o motor, coisa mais linda do mundo É aquele motor que você vendeu, você viu? Chique, você gostou, né? Quer dar um pião nela no quarteirão pra você ver? Agora nós tá me ocupado Depois nós vamos rolar, você tá ligado? Não, demorou então Eu tô atrás de umas rodas Pra colocar nela Eu tava pensando na roda pé de galinha Você tem? Rapaz, nós tá pra chegar ali Eu acabei de comprar ali uma motinha Ele tá com as rodas de pé de galinha Sério? Não vai ter então pra agora? Agora não Vai demorar uns 5, 6 dias, chega É Qual outra que você tem aí? Tem as da 160 Mas aquela da FAN, né? A normal E tem as de estrada Tem Scud Tem todas Só pé de galinha que não chegou ainda Dá pra nós dar uma olhada lá? Dá Dá? Olha lá as rodas lá na verde lá, ó É dessa aqui que você tá falando? Ah, essa roda aqui Essa roda aqui parece ser legal, hein? O que vocês acham, rapaziada? Uma roda dessa aqui? Não sei, mano De repente Acho que fica bom, hein, mano Ó, freia disco Ela é tipo ventilada, tá ligado? Só que não chega a ser igual a da pé de galinha Tá vendo essa daqui, rapaziada? Isso aqui é o modelo de estrada, mano O modelo de estrada Eu fico um pouco confuso aqui na hora de escolher Confesso pra vocês, tá ligado? Fico bem confuso na hora de escolher Vamos ver se ele tem mais alguma ali pra dentro, tá ligado? Pra dar mais uma bizoiadinha Ele é o cara, ó Falei Você vai puxar umas ali pra nós ver Ó, esse aqui é aquele modelo Que parece ser da pé de galinha, mas não é, né? É da 160 mais antiga, né, Nenê? Essa aqui? É, essa aí é 2000 É da Fó, né? A outra é da pé de galinha da Titã, parça Olha, rapaziada A roda pintadinha bonitinha, hein, mano? Tem uma prata aí? Olha, essa aí Essa aqui é da EX, ó Essa aqui vai no pneu mandraquinho? Isso Ó a finurinha aqui do negócio do pneu, rapaziada Ó a finurinha Comparado com o da outra, ó Dois dedos Dois dedos Sobra mais Quase dois dedos nessa, mano Essas duas rodas aqui Eu não sei Começa a ficar bem confuso nessas horas, tá ligado? Porque aparece muita coisa Muita informação, sabe? E essa daí é o padrazão de estrada, né? É A de estrada é bonita pra caramba também, né? A de estrada, nós temos ali, dependendo do que a rapaziada falar ali, nós temos um par novo ali na caixa ali, Ronde, zerada Desse aqui? Isso É dessa aqui, só que é a da estrada original, escrito Ronda, entendeu? Ah, pode crer Mas é da estrada? Da estrada Essa é a motita 99, instalada já O turismo fica pesado, sabe? Ah, mas daí o pesado é o pneu, né, Mike? O pneu, os embuchamentos, já tá tudo de 150 e não fica pesado É O motorzão ali dá mais estabilidade Ó, e aí, rapaziada? Rodinha aqui Show também, mano Ele falou que tem uma nova Aí é a merda que eu fiz, mano Ó a merda que eu fiz Ó a cagada, tá ligado? Já tem que comprar tudo aqui daqui a pouco, senão ele estragou tudo, mano Vou continuar olhando mais um pouco Quero encontrar as de pé de galinha também Mas eu quero a ajuda de vocês aqui Numa votação rápida Pra gente saber qual roda fica melhor na nova today montadinha A de estrada A da Fan 160 mais antiga Que não é a pé de galinha Ou essa daqui também Que eu não lembro qual que é o modelo que é Ele foi pra lá E eu não sei que modelo que é essa aqui Esqueci Ou a pé de galinha mesmo, né, mano? Vou tentar decidir Mas eu quero a ajuda de vocês nos comentários Que daí eu volto e já compra a roda Já coloca O negócio já vai ficando louco, tá ligado? Agora eu preciso resolver aquele BOzinho do motor de arranque, tá ligado? Então tô indo na oficina ali de um amigo meu E eu vou pedir pra ele dar um trato na today Porque a gente precisa resolver isso, né, mano? Meu querido, obrigado, hein, mano Ô, eu vou esperar a rapaziada dar uma votada E eu vou tentar pensar também alguma coisa bem da hora Eu volto aí pra falar contigo Certo, tem um zap aí Qualquer coisa só dá um solve aí Felvera, ADN É nóis Tá, tamo aí Vamos fazer isso aí que eu falei então Pra deixar, mano, a todayzinha redonda, tá ligado? Redondinha Só pra vocês terem uma ideia O negócio tá tão bruto Que a seta caiu no meio do caminho, mano Caiu a seta no meio do caminho, ó A outra tá aqui Mas essa daqui, ó, caiu Depois que ela dá uma esquentada Acaba ligando mais fácil Aí, viu? Não precisa ser resolvido ainda Bom que vamos Ó, só no acelerador O negócio já subiu? Tá lucky, hein? Tá forte, hein, tio? Tá forte, hein, mano? Eu vou lá então no Alan Vou pedir pra ele resolver esse vazamento, mano Tá vazando óleo pra caramba por causa disso, tio Ele tá atrapalhando a moto, né, mano? Vai acabar estragando a moto aí Por causa de uma bobeira Então Quero a votação de vocês pra roda E Já vou deixar a todayzinha lá no Alan Pra ele acertar esse detalhinho pra mim aí do motor Tá me incomodando bastante, rapaziada Muito mesmo Bastantão, tá ligado? Pra vocês terem uma noçãozinha Aqui tem um subidão Vou mostrar pra vocês Do jeito que o negócio puxa Pra vocês verem o jeito que ela tá puxando, rapaziada Na subida, tio Na subida Olha aí o jeito que tá esticando na subida, mano Ela já passou de 30, cara Mas tá andando, ó Ó Parabéns Ó Mandei marcha, tio E vai E a bichinha vai Mano, subida e zera Realmente Tá? Coisa de louco, ó Fala aí Você acha que tem salvação essa moto, hein? Tem, tem salvação Você viu o motor de arranque que tá caindo Caiu um parafuso gigante no meio da rua A seta Caiu aqui, ó Não tem mais seta Tá feio, filho Vai ficar feio, vai ficar feio Ó, vou deixar ela aqui, mano Pra você fazer esse negócio do motor de arranque Pra ela ligar, sabe? Na hora que der uma esquentada Ela até liga Dá uma partida ali pra ver se ela vai ligar Eu acho que ela vai até ligar, tá ligado? Ó E aqui também, ó Isso aqui é um negócio que a gente tem que resolver mais pra frente Tá vendo que ela tem que mudar aqui pra ligar? Ó É só aqui, ó Só aqui que funciona E aí, tem um detalhe Aqui, ó Só apertar Só apertar? Só apertar Mas será que tá soltando por causa da vibração? O motor tá muito forte? Exatamente Exatamente Ah, sério, mano? Mas será que vai conseguir continuar andando depois? Não, não Precisa dar uns apertinhos, né? Sim, mas pode não tá lento aqui É, então vou deixar na sua responsa Semana que vem eu volto aqui Beleza? Beleza, então É nóis Bom, rapaziada Vamos deixar a moto aqui na mão do Alan O Alan vai cuidar dela pra mim Vai fazer aqueles apertos ali Que o negócio tá desboltando tudo no meio da rua Tá muito cabuloso a motoca, tá ligado? Tá caindo tudo no meio da rua Tá um bagulho assim de outro mundo essa moto, tá ligado? Mas ele vai deixá-la redondinha Vai apertar ali Vai arrumar o negócio da partida, tá ligado? E vocês vão acompanhando aí O projeto da TODAY Que tá ficando pancado Bom, por hoje é só Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando E até a próxima É nóis Valeu Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho